As pessoas talvez não simpatizem muito, como já dissemos, ele é um pouco técnico, que é a questão do transe. Há poucos dias atrás, um desses estudantes me abordou, dizendo que conhece essa obra, o Transe e Mediunidade do Palhano, essa obra que aqui está, desculpe. É engraçado que só de apertar ela está voltando. Então, essa obra, Transe e Mediunidade, do Palhano, ele a conhece, mas acho um pouco difícil de entender certos aspectos. Daí veio a ideia, então, de trazer para esse auditório, uma vez que a casa grava essas palestras, quem sabe esse assunto possa ser útil para algumas pessoas que venham a tomar conhecimento dele, talvez internautas. E quem sabe aqui dentro da plateia, hoje, possa também interessar de alguma maneira. Então, nós vamos já antecipadamente nos desculpando, porque o tema pode não atender ao interesse de todos, mas quem quiser estudar mediunidade precisa necessariamente passar por essas considerações que aí estão. O livro, Transe e Mediunidade, Palhano, lá, numa certa altura, ele diz assim, o transe deve ser bem delineado pelo espírita para que não hajam diagnósticos equivocados das realidades psicológicas e intercâmbios espirituais mal compreendidos. Uma coisa é bem certa ou bem clara, o espírita, que não tem sabido conceituar nem identificar um transe, também não tem entendido de animismo nem de mediunidade. Então, ele está dizendo o seguinte, que a maioria dos livros que tratam do assunto mediunidade falam extensamente do fenômeno, mas dificilmente dedicam algumas páginas, ou mesmo que seja uma página, à questão do transe. E o Palhano entendia que, sem o estudo do transe, a pessoa não entende adequadamente a mediunidade. Por quê? Porque o transe é subjacente ao fenômeno, está na base do fenômeno. Kardec afirma, lá no livro dos médiuns, que a mediunidade está radicada no organismo. E Palhano, então, interpretava isso da seguinte forma, o médium, ele tem uma predisposição ao transe. É isso que faz com que ele tenha a mediunidade radicada no organismo. Há uma predisposição ao transe. E o transe não é estudado adequadamente, ou às vezes não é estudado adequadamente, ficam muitas confusões, muitas dificuldades. Inclusive, para separar o que é animismo de mediunidade, é o que ele coloca ali no texto. O que é animismo, para quem está começando na doutrina? O animismo é um fenômeno que ocorre em que não há participação de um espírito desencarnado, é o próprio espírito do médium que realiza o fenômeno. Quando há participação do espírito desencarnado, nós temos o fenômeno mediúnico. Só que o transe, ele abre portas, tanto para a mediunidade como para o animismo. Há momentos em que o médium está vivenciando, na verdade, conteúdos internos dele. Não há nenhuma comunicação propriamente espiritual. Não há participação de um espírito desencarnado. A situação se passa na intimidade do médium. Afloram para o nível consciente conteúdos que até estavam em um nível subconsciente. Pode ser dessa vida, de vidas anteriores. Então, um médium, por exemplo, dentro de uma reunião mediúnica, ele pode fazer um transe, fazer uma psicofonia, quer dizer, o espírito comunicar-se através dele. E, em um determinado momento, pode vir à tona conteúdos da sua própria existência, da sua própria intimidade. Muitas vezes, regressões espontâneas. Ele pode se colocar como se fosse uma outra personalidade, mas trazendo, na verdade, conteúdos de uma vida anterior. Se isso não for tratado adequadamente, pode trazer confusões desnecessárias e uma excelente oportunidade de ajudar o médium pode deixar de ser aproveitada. Por isso que as pessoas que lidam com a mediunidade precisam estudar animismo, mediunidade, transe. São assuntos técnicos, mas são necessários. Emmanuel diz, lá no Consolador, o médium precisa estudar muito. Por quê? Porque a mediunidade envolve cérebro, mente, perispírito do médium. Envolve igualmente, perispírito, mente, do espírito desencarnado. Não são coisas simples. Pedem estudo e reflexão. Então, por isso que Paliano está dizendo que o transe precisa ser bem delineado, precisa ser bem estudado, compreendido pelo espírita, do modo geral, e principalmente por quem lida na área mediúnica. Ele coloca, então, um conceito de transe que ele foi trabalhando, na época, nós o acompanhamos, porque nós tivemos oportunidade de conviver com o Paliano em reunião mediúnica desde 1977. Portanto, há um tempinho razoável aí. E o Paliano era um estudioso da área, ele era microbiologista, gostava muito de pesquisa, se notabilizou nessa área de pesquisa. Então, ele realmente tinha um olhar científico sobre as questões. Então, ele pega o livro do Jaime Servinho, nós vamos falar daqui a pouco nele, O Além do Inconsciente, trabalha esse livro e dá alguns ajustes em cima desse livro, das observações que ele faz. Então, quando ele conceitua o transe, ali nós temos uma série de informações técnicas que nós vamos trabalhar aqui com vocês e tentar traduzir tanto quanto seja possível dentro da nossa possibilidade. Ele está dizendo o seguinte, O transe é um estado alterado da consciência ou um estado anômalo da consciência que, em diferentes graus de intensidade, se dissocia global ou parcialmente dos centros psicosomáticos, mantendo ou não a sensibilidade e a lucidez em condições de baixa tensão psíquica. Veja, são muitos termos técnicos que precisam ser traduzidos. Então, vamos devagar. Muitas pessoas têm uma visão de transe distorcida. Para elas, a pessoa só entra em transe se a pessoa fizer transe profundo. Aquele transe que a pessoa faz que, quando ela volta, ela não lembra de nada. Esse é um tipo de transe. É um grau de intensidade. Então, começa daí, às vezes, muita dificuldade. Ah, o fulano não estava em transe. Por quê? Porque a gente ignora coisas elementares sobre o transe, que são os graus de intensidade que nós vamos trabalhar aqui, que é o transe superficial, que é o mais comum, por exemplo. As pessoas têm, naturalmente, seu modo de ver em função da cultura que tem sobre o assunto. Ninguém faz isso de má intenção. É porque é um assunto técnico que precisa ser estudado. Então, ele está dizendo que é um estado alterado de consciência. quer dizer que a pessoa que entra em transe, ela não perde a consciência. Ah, mas o indivíduo não lembra. Então, ele perdeu a consciência. Não. Quando ele estava no transe, ele estava plenamente consciente, ou bastante consciente. Tanto que ele pode, nesse transe, esse transe pode ser anímico, pode não ter espírito desencarnado, ele pode, nesse transe, responder perguntas, responder perguntas com muita propriedade. Pode ocorrer a chamada lucidez sonambúlica. Um indivíduo hipilotizado, por exemplo, faz um transe, pode fazer o transe sonambúlico. Nesse transe sonambúlico, ele denota um conhecimento de uma área que ele, no estado de vigília, não demonstra. casos concretos, já foram verificados, muitos. Por exemplo, para não ficar com muita teoria, o indivíduo tem uma profissão simples, hoje ele é pedreiro, não tem nenhuma ligação com medicina. Ele ignora que ele foi médico numa vida anterior, mas ele foi. Isso é possível. Num transe hipnótico, ele pode entrar no estado de sonambulismo, ganhar consciência desses conteúdos anteriores e fazer uma dissertação sobre essa área que surpreende a todos. Pode responder perguntas com absoluta lucidez, com profundidade. Daí o nome lucidez sonambúlica. Quando ele sai do transe, ele não lembra de nada. Amnésia lacunar. Há uma lacuna de memória, exatamente do transe, ele não consegue lembrar. Mas as pessoas ficam admiradas com o que veio à tona naquele momento. As pessoas que não sabem o que é animismo e o que é mediunidade, colocam tudo à conta de mediunidade. Ah, você fez um transe aí, uma entidade... Não, a entidade é ele próprio. É o próprio indivíduo. Por isso que o Paliano está falando. Precisamos estudar para saber discernir as coisas. Porque se o espírito desencarnado pode, o espírito encarnado é um espírito tal como o outro desencarnado, só que ele está ligado ao corpo. Se ele faz um transe e ganha uma independência, ele pode fazer aquilo que o desencarnado faz. Isso tanto é verdade, que no livro dos médiuns, Kardec pergunta se o indivíduo pode fazer uma psicografia trazendo conteúdos da sua própria mente. não existir ali propriamente um espírito desencarnado naquela mensagem. Os espíritos disseram o quê? Perfeitamente. Claro que é possível. Aí Kardec coloca, logo em seguida, uma dúvida. Então, se é assim, as pessoas que acham que tudo que acontece naquilo que chamamos de mediunidade, na verdade, vem do próprio indivíduo, vem da mente do médio, estariam com a razão. Os espíritos disseram, não, você tem os dois fenômenos. Os espíritos superiores, eles não querem nos enganar, eles querem nos trazer a verdade. Então, você faz um transe, que é o caminho obrigatório para que haja tanto a comunicação mediúnica como a comunicação anímica, nós já estamos agora entendendo o que é a palavra animismo. E nessa hora, você pode ter uma coisa ou outra. Então, Kardec pergunta, e como nós vamos distinguir uma coisa da outra? Quando é que nós vamos saber se aquele conteúdo é de Chico Xavier ou é de Emmanuel, por exemplo? só para a gente entender a pergunta que ele estava fazendo. Os espíritos disseram, para resumir, que só tem duas coisas a fazer. São dois verbos que nós precisamos utilizar nesse momento. Estuda e observa. Aí vem a pergunta, nós gostamos de estudar? Muitas vezes, só de começar a pegar um assunto de mediunidade, colocar essas questões, tem algumas pessoas, e aí, assunto muito chato. Nós não gostamos de estudar. Mas o Emmanuel diz que o médium precisa estudar muito, porque ele está em uma área técnica, científica, ele precisa estudar. para fazer melhor. Então, se nós quisermos distinguir o que é anímico do que é mediúnico, não tem caminho fácil. Estuda. Precisamos estudar. E o segundo verbo? Observa. Precisamos observar. Nós somos bons observadores? A maioria de nós mal observa um fato já tira conclusões. A maioria de nós, quando vai conversar com outra pessoa, mal a pessoa começa a falar, a gente já sabe o que ela vai dizer. Não deixa nem a pessoa terminar. A maioria de nós, se considerarmos adequadamente a realidade, devemos reconhecer, somos péssimos observadores. Mal começamos a observar, já estamos concluindo. Então, se alguém quiser realmente entrar nessa área e aprender a distinguir o que é animismo de mediunidade, vai perceber que se trata de uma área complexa. Não impossível, mas vai pedir estudo e observação. aqui tem uma pergunta, já começaram com perguntas, hoje a coisa está diferente. Vânia Canella, BH Minas. Existe a possibilidade de existir animismo sem mediunidade? Sim. Embora isso seja um pouco discutível, mas, porque há sempre uma influência dos Espíritos em nossas vidas, em nossos atos, nós podemos dizer que o animismo pode existir sem a mediunidade. Ou seja, um fenômeno pode ser totalmente anímico, provocado pelo Espírito do próprio médium. A pergunta inversa é que não é verdadeira. Não existe mediunidade sem animismo. Por quê? Porque para o Espírito desencarnado se comunicar por um processo qualquer através do médium, ele precisa utilizar o médium. O médium é necessariamente intérprete. Haverá, primeiramente, uma ligação mente a mente, como diz André Luiz, o princípio básico, fundamental da mediunidade é que na base de todo fenômeno mediúnico está a mente. Isso é André Luiz falando. Então, primeiro, há que existir uma sintonia entre os dois e, automaticamente, o conteúdo do Espírito que ele quer passar para nós, seja na psicografia, psicofonia, evidência, seja o que for, passa por um filtro que é a mente do médium, cérebro do médium, corpo do médium. Então, normalmente, o médium é intérprete do Espírito. Poderá ser um bom, um excelente ou um mau intérprete dos Espíritos. Então, isso faz com que os estudiosos, do modo geral, já tenham isso como base. Para simplificar, para não ficar toda a vida na pergunta dela, Divaldo diz assim, o médium, no início, ele é 20% mediunidade e 80% animismo. Na medida que ele vai se dedicando à tarefa, diminuindo o seu personalismo, vai se entregando mais de forma adequada ao processo, ele vai reduzindo a parcela anímica, vai ficando cada vez mais mediunidade no processo. Mas, mesmo quando ele chega a um ponto ótimo, se chegar, ele vai inverter, ele vai passar a ser 80% mediunidade e 20% animismo. Não pode ser 0% animismo, porque o corpo é dele, a mente é dele, o cérebro é dele, isso tudo está no conjunto do processo. Então, vamos lá. Então, só lembrando que é um estado alterado de consciência, não é inconsciência, como algumas pessoas acreditam, e isso vai ficar claro através de alguns slides que a gente vai mostrar. Os graus de intensidade, nós já falamos rapidamente e vamos mostrar mais detalhadamente. A dissociação pode ser global ou parcial, isso nós vamos entender quando nós vamos ver que não adianta pedir do médium que é psicógrafo que ele também veja, às vezes ele só dissocia na área da psicografia, na área motora, não dissocia na área da visão, ou vice-versa, nós vamos entender isso mais claramente à frente. Pode manter ou não a sensibilidade? Olha, por exemplo, o que vem se fazendo hoje na área da hipnoterapia. A hipnoterapia, que foi fortemente restabelecida graças ao trabalho de Milton Erikson, hoje é estudada, praticada pelos médicos, pelo pessoal da saúde, da área de saúde, psicólogos, dentistas e por aí. Há uma aplicação muito prática da hipnose, ou seja, do transe que se obtém através da hipnose, para o efeito analgesia. O indivíduo não pode ser submetido a analgésicos, anestesia tradicional, tem lá alguma complicação, ele poderá vir a ser cirurgiado, pode ser submetido a uma cirurgia, com o mesmo efeito de uma anestesia, através do transe hipnótico. Você pode induzir o indivíduo, quem tem esse domínio e sabe fazer isso, levar o indivíduo a esse estado ali. Ele pode não ter sensibilidade, ele pode isolar essa sensibilidade, e pode ser submetido a cirurgia. O transe tem todas essas possibilidades, é uma área bonita, é uma área rica, que quem aqui, se alguém vier a despertar interesse, terá que estudar bastante. Há muito o que estudar e há muito o que pesquisar. Principalmente a neurofisiologia do transe, ainda é uma área extremamente desafiadora para a medicina. Nós vamos ver isso mais à frente. Então, vamos lá. outra questão importante que ele fala é da baixa tensão psíquica. Só há transe se houver baixa tensão psíquica. E nós vamos abordar na sequência aqui. Não olhem muito para essa imagem que vocês podem entrar em transe. Mas aqui, Pierre Janet foi um psicólogo, discípulo de Charcot. Charcot foi um neurologista famoso em Paris, que entrou muito nessa área e trabalhou na época com o que se chamava as histéricas, porque principalmente as mulheres é que apresentavam o quadro da histeria. Um dos discípulos famosos de Charcot foi Freud, só para vocês terem uma ideia. Janet trabalhou com ele. E Janet ele olhou muito fundo essa questão do transe. e ele então disse que o transe é um estado de baixa tensão psíquica, quer dizer, só há transe se nós rebaixarmos a ciclagem cerebral. Então, vou mostrar isso aqui, vai ficar mais claro daqui a pouco. O transe, segundo Jaime Servinho, que é esse médico que já citamos rapidamente, médico espírita, muito dedicado, que escreveu um livro chamado Além do Inconsciente, vou colocar aqui, é um livro que é possível de acessar. Então, ele como médico colocou o olhar em cima do fenômeno mediúnico, do fenômeno anímico, e olhou a questão do transe. E ele diz, então, que é um estado especial entre a vigília e o sono. Quando nós apresentarmos aqui um slide, vai ficar claro, tanto a baixa tensão psíquica, quanto a questão de vigília e sono, essas coisas vão ficar esclarecidas. Só um pouquinho de paciência da parte de vocês. Outros conceitos importantes, é um estado de inibição cortical. Então, nós temos uma área do nosso cérebro importantíssima, chama-se córtex cerebral, e há que existir uma inibição cortical, segundo o servinho, para que haja o trânsito. Nós vamos também explicar isso através de slides, ficará mais fácil. E há um estreitamento do campo de consciência. Também um slide aqui, a gente volta e reforça essa questão. Então, vamos lá. Só para lembrar rapidamente, vocês estão vendo aí um cérebro, um esquema, mostrando a área cortical e a subcortical. Então, só lembrar rapidamente que a área cortical é essa área mais externa do cérebro, que envolve todo o cérebro, é como se fosse uma capa, se a gente quiser entender assim, daí de uns 4, 5 milímetros, a chamada massa cinzenta, sem a qual nós não teríamos capacidade de fazer reconhecimento, análise. Nós recebemos estímulos que vão para a área subcortical, é a área mais interna do cérebro, por vários circuitos neurais, esses estímulos, impulsos, vão para uma área específica do cérebro, onde nós fazemos o reconhecimento daquilo que está sendo vivenciado. Vamos dar só um exemplo simples da visão, para não ficar aqui teorizando muito. Se nós olharmos, eu, por exemplo, estou aqui, vocês estão de costas, mas se eu olhar o relógio lá, o relógio está dizendo que são 9h32. Para que isso seja feito, é preciso que haja, primeiro, que essa imagem venha até o olho humano, entre por uma área subcortical. mas, para fazer a interpretação, que são 9h32, eu preciso usar uma área ocipital. O córtex ocipital é onde se faz o reconhecimento do que se vê. Se você tiver um corte do circuito em qualquer uma dessas possibilidades, no nervo óptico, ou em qualquer uma dessas possibilidades, pode entrar o estímulo, mas você não vê mais. De uma certa maneira, o transe, que é uma inibição cortical, se você está na área da evidência, a área que está exatamente inibida é a área, eu vou tentar, porque esse aqui está passando sem eu querer, vou ver se eu mostro aqui, a área ocipital é aqui, vocês estão vendo aqui o nariz, os olhos, imagina que o pessoal está vendo alguma coisa, vem um estímulo visual, ele entra na área subcortical, mas quem realmente interpreta é a área ocipital, é o córtex. Então, se o indivíduo está na área de evidência, essa área aqui fica sedada, segundo Jaime Servinho, para que entre em conteúdos subconscientes, que pode vir da própria vivência do indivíduo, já falamos, animismo, ou pode vir do exterior, ele nessa hora, ele está vivenciando, ele está entrando em campos de frequência, fora do habitual do nosso dia a dia. Ou, em outras palavras, está entrando no campo espiritual, ou mundo espiritual. Vamos lá. Aqui, é uma outra imagem de cérebro que nós não vamos abordar, só queremos mostrar, porque há muita curiosidade das pessoas, porque André Luiz, num livro muito importante, chamado Missionários da Luz, ele vai falar da epífise, ou glândula pineal, e vai dizer que a glândula pineal é a glândula da mediunidade. E as pessoas falam, afinal de contas, o que é isso? A glândula pineal, ela fica aqui, num ponto bem central do cérebro. Se você pegasse, conseguisse entrar mais ou menos na área central do cérebro, lá no meio tem uma pequena glândula, que se chama glândula pineal. Então, esse slide é só para isso, só para dar uma ideia, porque a pineal vai ser falada mais na frente. Um outro ponto importante, que já foi colocado e agora a gente vai tentar entender melhor, é a questão do estreitamento de campo de consciência. Se não houver estreitamento de campo, você não entra em trânsito. Então, o que é isso, afinal de contas? Um número mínimo de fenômenos simples, que podem, a cada momento, estar juntos em nossa personalidade, é o nosso campo de consciência. Precisamos reduzir esse número de estímulos, entrar numa coisa chamada monoideísmo, ideia única, daí nós chegamos na interiorização. O transe é necessariamente um estado de interiorização. Observem que as pessoas, para entrarem em transe, o primeiro estímulo que você tenta eliminar é o visual. Normalmente, quem tenta colocar alguém em transe, pede a primeira coisa que a pessoa feche os olhos. Por quê? Você já restringe vários estímulos que te colocam no aqui e agora. Você já vai caminhando para uma interiorização. Se você observar em reuniões mediúnicas, e nós estamos lá esses anos todos, você vai ver o médium sempre de olhos fechados. Alguns deles, se simplesmente abrir os olhos, costumam cortar o transe. Só pelo simples abrir de olhos. Então, por quê? Porque você precisa de um estado de interiorização. entrar para dentro de você. Para isso, você tem que reduzir os estímulos externos. Vamos a um exemplo, para ficar mais fácil. Sempre usando a hipnose, porque a hipnose, mesmo André Luiz utilizou o exemplo lá em Mecanismos da Mediunidade, porque fica mais fácil para as pessoas entenderem. Quantas pessoas daqui já vivenciaram reuniões mediúnicas? Provavelmente um número pequeno. mas quem aqui nunca viu um hipnotizador de palco? Então, é mais fácil dar exemplo de transe falando de hipnose do que do fenômeno mediúnico. Então, vamos entender o que é essa interiorização, que tanto vai acontecer, volto a repetir, na mediunidade como no animismo. Quando nós estamos na hipnose, nós estamos no campo anímico. um hipnotizador tenta colocar três pessoas em trânsito. Imagine dois adultos e uma criança. Quando ele pede para fechar os olhos, que é para começar a fazer essa interiorização, os três fecham os olhos. E aí ele vai dando outros comandos. Só que a criança é irrequieta, ela já abre o olho e já fica olhando para trás, olhando para frente. O que vai acontecer naturalmente? Essa criança não será hipnotizada. ela não fará trânsito. Perceberam o que quer dizer interiorização, monoideísmo, estreitamento de campo? Há que ocorrer naturalmente o estreitamento de campo. Isso dá uma informação importante, porque você pode ter um transe patológico do qual você quer se libertar. Ele incomoda. Quando você sabe o caminho do transe, você pode fazer o caminho inverso do transe, exatamente para sair. por isso que a primeira coisa que a gente faz quando atende um médium, geralmente médium, numa crise, muitas vezes dominada por uma entidade, a primeira coisa que a gente pede normalmente é que ela abra os olhos. a outra coisa que a gente costuma pedir, que descreva alguma coisa que está no ambiente. Se tiver um relógio, que diga as horas. Se não tiver, que descreva um objeto qualquer da sala. Por que? A pessoa começa a sair da interiorização. Ela começa a vir para o aqui e agora. Se a pessoa tem dificuldade, porque às vezes você dá esse comando, uma pessoa numa crise de pânico, às vezes você dá esse comando e ela bate as palmas e não consegue abrir os olhos. Aí você precisa ir para outro recurso. Você está me ouvindo? Sinaliza que você está me ouvindo. Você está usando um outro recurso para trazê-la de volta, para fazê-la voltar para o aqui e agora. Então você usa um segundo estímulo. Talvez ela responda, e se ela não responder, não desespere, vai para o terceiro, pede para ela mexer com os pés, mexer com os braços. Você está sempre fazendo o que? Tentando tirar a pessoa da interiorização. Ela pode estar num circuito fechado com o obsessor dela nesse mundial. E ele está usando hipnose. ele já levou esse estado por um processo hipnótico. Então você tem que estar com esse conhecimento para tentar ajudar. Um outro recurso que ainda se pode usar. A pessoa pode falar, não consegue abrir os olhos, mas está te ouvindo e ainda continua, você diz, me relate o que você fez hoje pela manhã. A pessoa precisa começar a ativar uma série de circuitos para poder lembrar. Isso tudo favorece exatamente o que? O não transe, que é o que você quer. O abrir de olhos, se for na reunião mediúnica, prejudica, porque o que se quer lá é o transe mediúnico, o contato com as entidades. O médium abre os olhos, se ele começar a despertar muito para alguma coisa, ele pode cortar o transe, geralmente corta o transe. Para sair do transe, um dos recursos é o que? Abrir os olhos, prestar atenção no ambiente. Muitas vezes a pessoa precisa sair, andar, olhar a rua, tudo tudo que favoreça que ela volte para o aqui e agora, porque ela está no estado interno de interiorização. Nós vamos ver aqui que o transe patológico, que é o que mais preocupa, casos de depressão, colocam as pessoas nesse estado. Vamos, olha, eu tenho perguntas e eu vou ter que primeiro trabalhar o texto. Estou gostando, porque significa que tem pessoas interessadas no assunto. Mas vamos estender, porque senão isso aqui vai virar seminário. E eu tenho um tempo curto, ok? Deixa eu terminar, então. Esse esquema das ondas cerebrais é muito importante para a gente entender o transe. O transe, segundo Servinho, nós já vimos lá em segundo Janeiro, ele é um estado de baixa tensão psíquica. Os neurologistas, a neurologia já consagrou esses quatro estados aqui de ondas cerebrais. Claro que tem o gama, mas nós não vamos falar do gama, o gama está acima de 30 ciclos. Vamos só falar dos que mais nos interessam aqui para o contexto. Nós temos ondas cerebrais chamadas beta, que é o estado de alerta, é o estar aqui agora, consciente. Espero que vocês não estejam em trânsito, que vocês estejam aqui. Então, se você está olhando com atenção esse slide, tentando interpretar, entender, você está fazendo um esforço no sentido de beta. beta, que é esse tipo de onda aqui, vejam que é uma frequência maior, 14 a 30 ciclos por segundo, ou 14 a 30 hertz, é a mesma coisa. Aqui é o estado de alerta, quando você está trabalhando, fazendo as coisas de forma bem consciente, você está nesse estado, qualquer um de nós. há um estado chamado alfa, veja que aqui já é diferente o tipo de onda, você tem uma frequência menor do que a de beta, vai de 8 a 13 ciclos por segundo. Aqui é um estado de relaxamento, esse estado, ele é geralmente muito terapêutico, várias e várias técnicas hoje estão sendo utilizadas para levar as pessoas para alfa, porque é relaxante, é calmante, nessa vida agitada que se tem, vários caminhos têm sido buscados. Essa expressão alfa, veja que são letras gregas, beta, alfa, teta e delta, a medicina como área científica, ela tem que usar terminologias, então são palavras, na verdade, são letras do alfabeto grego, para você poder classificar, mas o alfa já entrou na linguagem popular, fulano está em alfa, já ouviram alguma vez isso? Já entrou na linguagem popular. Por que todas as religiões costumam ajudar as pessoas ansiosas, nervosas? Porque todas as religiões têm práticas que levam a alfa, estados de relaxamento. Observe quando você chega em uma casa espírita, como é que você normalmente é recepcionado? Já lhe dá uma mensagem, uma música de fundo. Observe que não é um rock pesado. É algo que já vai te levando para o relaxamento. A oração é de um poder incrível para poder te levar a estados de relaxamento. Então, o alfa que vai de 8 a 13 ciclos. Teta é quando você baixa mais a ciclagem cerebral e vai de 4 a 7 ciclos. Veja que a frequência é menor. Aqui os meditadores do modo geral entram nessa área. Os médiums do modo geral entram na área teta. Mas, segundo alguns pesquisadores, já em alfa você faz um pequeno transe. Mas a área específica mesmo é essa aqui, o teta, que é uma baixa tensão psíquica. Outra área de baixa tensão é o delta, que a onda ainda, vocês vejam como ela pode pode ser de meio a 3,9 pode ser de 0,3 é só para a gente entender que você está baixando a ciclagem. Quando você está em transe, seja anímico ou mediúnico, normalmente você está em teta ou está também em alguma área, talvez aqui mais do início de alfa. Agora, delta não dá transe. a pessoa que está em sono já se comprovou isso cientificamente de forma suficiente que sono e transe são coisas diferentes. Se alguém vai dormir e faz o sonambulismo, segundo Paliano, ela saiu do transe, saiu do sono e entrou em transe. Ok? Obrigatoriamente. Seria isso. Tudo isso deverá ser comprovado cada vez mais com a medicina avançando, principalmente no campo de neuroimagens e coisas assim. Vamos lá? Então, desculpe, vamos só pegar aqui mais uma vez. Percebam que isso aqui fica fácil de você entender. Se você está em transe, se você está normalmente em teta, para sair do transe, o normal é você ir para beta, fazer alguma coisa que te leva para beta, estado de alerta. Algumas pessoas em estado de transe, se nada for feito, podem ir para delta, ou seja, saem a partir de um certo momento do transe e dormem, pura e simplesmente. Existem muitos mitos, muitos medos em relação ao transe, muita coisa que entrou no folclore e que precisa ser trabalhado adequadamente. Inclusive pessoas que às vezes têm medo da mediunidade de uma maneira excessiva por desconhecimento do que seja o transe. Graus de intensidade do transe. Lembra que o palhão falou que o transe tem graus de intensidade. Nós vamos colocar apenas três. Na verdade, existem inúmeros graus de intensidade. Mas vamos didaticamente entender assim. O primeiro estado, o superficial, é um estado de lucidez total. A pessoa faz um trânsito às vezes numa área específica, bem específica, e ainda por cima, superficial. Se é médium, por exemplo, faz da psicofonia, o espírito está falando através dela, ela tem consciência plena do que o espírito está falando, tem consciência do que está à sua volta e é capaz de ouvir um carro que passou na rua. Quando ela sai do trânsito, ela diz, será que tinha alguma coisa mesmo? É a ignorância de que existe uma coisa chamada trânsito superficial. Vocês sabiam que a maioria de nós faz trânsito superficial durante o dia, mais de uma vez e não sabe? Quantas vezes você bota aquela musiquinha linda, maravilhosa, chamada, é uma indicada para uma coisa que dá aqui nessa área, dor de cotovelo, sabe como é que é? Nossa senhora! Toca lá no fundo da alma, mexe, aquela coisa toda. E a pessoa coloca aquilo, arranja logo uma poltrona para ficar bem relaxada e viaja. E viaja mesmo. Fez trânsito e nem sabe o que está fazendo trânsito. Só que o trânsito pode ser patológico. Do mesmo jeito que o trânsito pode ser curativo, terapêutico, ele pode ser patológico. Você pode começar a viciar num tipo de situação que vai te afundando e te joga numa depressão. Fica curtindo muita dor de cotovelo, freio agarrado lá no passado, fica puxando aquelas memórias, fecha um circuito, muitas vezes com um obsessor que você não está sabendo que está ali e você vai afundando. Daí a pouco você não tem energia nem para sair da poltrona. Por isso que essa questão do trânsito, ela pode interessar os médicos, mas pode interessar qualquer um de nós. Vale a pena estudar isso aí. Então, a superficial, o trânsito superficial é muito ignorado das pessoas. Há um estereótipo, aquilo que nós falamos no início, achar que só há trânsito se o sujeito de preferência der umas estribuchadas, falar umas coisas esquisitas e quando voltar não lembrar. Isso é um tipo de trânsito. Vamos lá? Há um trânsito intermediário, você tem uma semi-lucidez. Aqui, por exemplo, no caso da mediunidade, o médium, quando está nesse estado, ele tem consciência do que se passa, mas é como se ele estivesse quase querendo apagar sem apagar. Ele tem uma semi-lucidez. E há o transe profundo. Aqui há um estado de inconsciência sonambúlica. O que quer dizer isso? Você tem uma amnésia lacunar, você não lembra do que passou, mas quando você estava no transe, não é correto dizer que há inconsciência, porque os médiums educados, mesmo quando têm impulsos de quebrar tudo, de fazer coisas, sob a ação de um espírito deseducado, eles têm consciência, eles conseguem controlar o processo. Isso dá mais que provado pela prática mediúnica. E entre o superficial e o profundo, que nós chamamos de intermediário, tem uma gama enorme de estados. Ali você pode ter o efeito luva, ou o efeito analgesia, ali você pode ter a catalepsia, ali você pode ter uma série de graus. O tempo é curto, vamos em frente. Graus de dissociação do transe, parcial ou localizado. Há dissociação em determinadas áreas psicossomáticas, psicofonia, psicografia, evidência. O que Palhanos está querendo dizer com isso? O indivíduo, veja que essa imagem dá bem uma ideia do que é uma dissociação, não é? Você está dividido. Qual é o caminho normal para o transe? Quando você está em tarefas automáticas. Você não presta atenção no que está fazendo. Você se dissocia. Então, às vezes, o médium só faz transe na área motora da psicofonia. Não adianta pedir psicografia a ele. Ele não vai com essa possibilidade. Ou o inverso. Às vezes, você quer que ele descreva o espírito que está escrevendo ele e diz eu não tenho evidência. Ele só faz transe em uma área específica, psicofonia ou só psicografia. Entender isso e não pedir o impossível. Mas tem médiums de grande potencial, Chico Xavier é um desses exemplos, que fazem dissociação praticamente em todas as áreas psicossomáticas. Aí o indivíduo é capaz de, ao mesmo tempo, ver o espírito, ouvir o espírito, psicografar, psicofonar, mas são raros esses médiums, mas existem. Agora, a dissociação global, nós estamos aqui botando dois exemplos que Paliano lembra. A psicopraxia ou incorporação, ela se diz é diferente da psicofonia. A psicofonia, o médium passa o conteúdo do espírito através da fala, geralmente com a sua própria voz, a voz do médium, e muita gente não entende isso e acha que aquilo ali é fraude, coisas assim, por desconhecimento. Mas você tem um tipo de médium que ele não faz da psicofonia, ele faz da psicopraxia, é o que popularmente chama de incorporação. Ele faz trânsito em várias áreas, inclusive áreas motoras. E aí você vê a manifestação espiritual com muito mais riqueza. Mas não peça do médium que ele não pode dar. Tem médiums que não podem fazer, porque ele não dissocia determinadas áreas. Ele precisa dissociar. E, por fim, você tem a dissociação total. É a morte do corpo. A morte do corpo expulsa o espírito, segundo Kardec. Não é a saída do espírito que provoca a morte do corpo. É a morte do corpo que expulsa o espírito. Isso é o transe total. Natureza do transe, de duas naturezas. Natureza psíquica, a dissociação apenas dos centros psicosomáticos. É aquilo que Kardec chamou de efeitos inteligentes. E há em alguns médiums, não todos, a dissociação biológica. Há também uma dissociação biológica. É o fenômeno da ectoplasmia, que no seu grau limite temos aquelas materializações luminosas. São raras, mas existem, quem quiser procure estudar. Peixotinho foi um médium extraordinário nessa área e muitos outros. Se vocês quiserem, peguem livros que falam dessa questão. Mas a ectoplasmia vem sendo estudada largamente nesse atual estágio em que estamos, para ver os diversos graus de ectoplasmia que existem, inclusive naquilo que nós chamamos passe magnético. Outra coisa que está sendo estudada pela área médica muito interessante é a relação da mitocôndria com a ectoplasmia. Uma área específica da célula que seria responsável efetivamente pela liberação do ectoplasma. Mas são estudos paralelos, não dá para a gente nem tentar falar muito aqui porque o tempo não permite. Vamos deixando com vocês que podem vir a se interessar pelo assunto algumas janelas de investigação. tipos de transe. Palhano diz então lá relembrando o próprio Servinho três tipos de transe. O patológico, o espontâneo e o provocado. Vamos ao transe patológico que tem uma correlação direta com uma mensagem que nós estudamos aqui há um tempo atrás chamada sintomas da mediunidade. É esse transe patológico que faz muitas pessoas detestarem a mediunidade. Então nós precisamos colocar as coisas nos devidos lugares. Vamos lá. Transe patológico. Fatores mórbidos atuam como desencadentes do transe. Exemplos. Traumatismo crânio encefálico. A pessoa nunca teve um transe, nunca viu espírito, nunca andou do lado de lá de forma consciente, sofre um acidente de carro, bate a cabeça, sofre um traumatismo e de repente faz uma experiência de quase morte. Já foi estudado aqui, acho que já falamos sobre isso, não sei. Outro dia a gente pode voltar também. Experiência de quase morte. O indivíduo não é médium vidente, não tem desdobramento, mas houve um transe mórbido, patológico, provocado por um traumatismo e ele faz essas vivências. Experiência de quase morte. Experiência fora do corpo. Coma. O indivíduo pode entrar em coma e esse estado na verdade é um transe patológico. A pessoa pensa que o chefe está apagado, fica conversando coisas inconvenientes perto do doente, sem saber que ele na verdade não está inconsciente. Ele pode estar inclusive em transe superficial. Ele não mexe, não dá sinal, mas está absolutamente consciente. E pode depois que sair do transe dizer, ó, aconteceu isso, 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 isso. Infelizmente tem pessoas que com o quase defunto ali começam a discutir a herança na frente do quase defunto. Ele já vai desesperado para o lado de lá. Meus filhos estão na maior confusão. E ele já entra em desespero ali, porque eles já estão discutindo coisas que não devem perto do quase defunto e ele está sabendo de tudo. Cuidado, coma tem vários graus de intensidade do ponto de vista de lucidez. histeria. O termo hoje está sendo inadequado do ponto de vista da psiquiatria no momento, não é? Mas é uma palavra que entrou no jargão popular. Costuma-se dizer que o médium é histérico. O que se quer dizer com isso? Isso foi analisado por Kardec quando Kardec diz que existe um tipo de mediunidade chamado médiums impressionáveis. Só que no próprio texto Kardec conclui a impressionabilidade na verdade não seria um tipo de mediunidade. Seria uma característica inerente à mediunidade. O médium há que ser necessariamente impressionável. Senão ele não consegue entrar nessas outras faixas de vibração. O médium é aquele cara que entra, desculpe, aquela pessoa que entra no ambiente e sente coisas que outros não sentem. Ele tem uma sensibilidade mais apurada. Exatamente porque o seu sistema nervoso foi preparado para transe. Há uma predisposição orgânica. Então ele sente coisas que outro não sente. Se é equilibrado, se é um indivíduo que tem autocontrole, não tem problema nenhum, mas se não for. Essa é a questão. Aí o indivíduo bota a culpa na mediunidade. Ele deveria colocar a culpa na falta de controle dele, e não na mediunidade. Esse é um problema sério que a gente tem. Mas a histeria, a gente tem que correr por causa do tempo, só lembrar que uma das coisas características da histeria, é o exagero de sensibilidade. A dor é de grau 2, o histérico sente a sua dor num grau 7, 8. Ele está com a dor no pé, ou a dor na perna, outra pessoa também está com a mesma dor na perna, diz, eu estou com a minha perna doendo, ele é histérico, ele já sai arrastando a perna, fazendo aquele drama todo, é próprio da histeria. uma dramatização, coisas do tipo, muito comum. Então, só para entender, você pode ter um médium dentro da sua reunião com essa característica, então, quando vem um espírito sofredor, nossa senhora, ele coloca uma carga excessiva contra si próprio, você precisa ir educando esse médium, você precisa conhecer isso e ir ajudando. Lembre-se que André Luiz fala no livro Desobsessão, da hipnose construtiva. Foi graças a essa expressão, hipnose construtiva, lá em 1977, que eu comecei a despertar para a ideia de trânsito. E descobri uma coisa curiosa, se você fizer a aplicação da hipnose construtiva, tira aquela dificuldade maior rapidamente, tanto do espírito, como favorece o médium. Imagina um indivíduo que não usa esses recursos, o médium incorpora uma entidade que sofreu, por exemplo, uma morte muito traumática, afogamento, ele está lá com todo esse quadro, o médium somatiza, não está conseguindo praticamente respirar, e o indivíduo não faz uso de técnicas tão importantes como a hipnose construtiva. Às vezes está de olhos fechados, ignorando totalmente o mal-estar do médium. Isso nós já falamos em outros seminários, algumas coisas estão gravadas, mas é só para lembrar o quanto esse assunto transe é importante para quem lida com mediunidade, mas pode ser importante de um modo geral, principalmente na questão do transe patológico. Vamos lá? epilepsia é um tipo de transe patológico. Se você pegar o livro dos médiums, os espíritos são claros, eles dizem que não se deve levar médiums que têm transe convulsivo para reuniões mediúnicas. Infelizmente tem casas fazendo isso. colocou-se não sei porquê na mente de muitas pessoas que o indivíduo que é médio é como se ele fosse um doente. Então mediunidade é doença e reunião mediúnica é remédio. Precisa colocar o indivíduo lá dentro o mais rapidamente possível. Colocam-se pessoas totalmente inadequadas. Você vai ver no livro dos médiums Kardec colocando os cuidados que se tem que ter com isso. Evitar a mediunidade em crianças, que é um assunto que hoje não dá para abordar. Evitar levar médiums que fazem transe convulsivo, são epiléticos. Infelizmente tem casas ou lugares onde as pessoas pedem ao epilético para suspender a sua medicação, porque ele é médio. Então tem coisas absurdas correndo por aí. Vamos lá? O tempo conspira. Estados depressivos. Aqui Paliano chama atenção para uma coisa que pode ser que alguns não concordem, mas ele está dizendo o seguinte, em determinados estados depressivos, você está, na verdade, num transe patológico. Está num circuito fechado, ou com a sua mente parada lá no passado, em alguma coisa que você não consegue aceitar, ou você está num circuito fechado, às vezes, com um obsessor, ou um espírito oportunista, que nem tem que ser necessariamente obsessor, pode ser um espírito oportunista. Então são coisas que precisam ser estudadas. Aqui ele não abre margem para isso, mas eu vou colocar da minha própria conta, uma citação que está lá em autodescobrimento da Joana de Andes. Você tem casos de crises de pânico, é uma doença multifacetada, não é simples, não dá para falar aqui, mas lembrar que uma das possibilidades colocadas nesse livro Autodescobrimento é a possibilidade de um transe patológico em que a entidade faz com que certos registros traumáticos da pessoa, muitas vezes de vidas anteriores ou não, venham para a superfície e provoca um tipo de transe que pode favorecer, inclusive, a subjugação. Então, é só para a gente ver que não são assuntos simples, pedem muito estudo, muita reflexão. Delírio febril. O indivíduo não é médium, nunca viu espírito, nunca teve nada de especial, num estado febril, provocado por uma doença qualquer, vai a 39, 40 graus, pode ter o delírio febril. Esse é um tipo de transe patológico. O delírio puro e simples da esquizofrenia. na verdade, a esquizofrenia faz com que o indivíduo praticamente fique em transe o tempo todo. E aí o transe é patológico. E existem outros tipos de distúrbios psiquiátricos em que a pessoa, tudo que ela quer é botar o pé no aqui agora. Ela pede medicamentos, inclusive, que possam ajudá-la nesse sentido. porque é torturante ficar em certos estados de transe. Lembre-se que, através da hipnoterapia, você pode, através do transe, levar soluções. Mas o mesmo transe que leva a soluções é o mesmo transe que leva a dores, torturas. Então, o assunto precisa ser investigado. a medicina está sendo convidada a fazer um diagnóstico diferencial, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Então, a alucinação, que é outro quadro comum na esquizofrenia. Alteração da noção da realidade e da capacidade de distinguir o real e o imaginário. Às vezes, o médium também vive isso. E se relata isso para um psiquiatra que não aceita muito a questão da mediunidade, pode haver uma confusão entre mediunidade e transtorno mental. Por isso que nós vamos mostrar agora um slide rápido para vocês, que é o CID-10, Código Internacional de Doenças que classifica as doenças do modo geral e que no F44.3 diz o seguinte, estados de transe e de possessão. Olha o que ele está orientando aos profissionais da saúde mental. transtornos caracterizados por uma perda transitória da consciência e de sua própria identidade associada a uma conservação perfeita da consciência do meio ambiente. Devem aqui ser incluídos somente os estados de transe involuntários e não desejados, excluídos aqueles de situações admitidas no contexto cultural ou religioso do sujeito. O que eles chegaram à conclusão? graças a Deus. A medicina está começando a abrir os olhos que nem todo transe é patológico necessariamente. Nem todo estado que a gente possa chamar de possessão é patológico. Para não ficar aqui discursando, o tempo não permite, vou dar um exemplo rápido. Um indivíduo tem um surto psicótico, quer arrebentar tudo dentro de casa, xingar, gritar e etc. Precisa ser contido, precisa ser levado para uma clínica, precisa ser colocado às vezes em camisa de força. Isso é um transe involuntário não desejado. Quem é que deseja um negócio desse? Então, esse é patológico. Dentro de uma casa espírita, quem vivencia reuniões mediúnicas sabe disso. dentro do grupo de médios, tem lá uma senhora delicada, extremamente delicada, extremamente feminina, uma pessoa extremamente feminina. Mas ela é médica da psicofonia. E lá na reunião, de repente, ela incorpora, entre aspas, ou seja, dá passividade a um obsessor, um gênio das trevas. E aquela pessoa praticamente se transfigura perto de você. Se transfigurar aqui no sentido não de transfiguração, que é efeito físico, estou falando, muda as características profundamente. Aquela menina delicada, aquela senhora delicada, de repente, parece um homem com uma voz até mais encorpada, embora continue a voz feminina, falando de uma maneira superagressiva, grosseira, etc. Se tem um psiquiatra materialista ali dentro, que não aceita o fenômeno mediúnico, o que ele vai fazer com essa senhora? Ele vai classificá-la em quais códigos dos dissubos psiquiátricos? Entenderam o que eu estou falando? Só que essa pessoa, 15, 20 minutos depois, sai do trânsito, devidamente controlado, aí é que está o detalhe, controlado, absolutamente lúcida, normal. Acaba a reunião, ela é capaz de sentar, conversar, bater um papo, tomar um cafezinho, vai para casa, passa a semana totalmente bem. Isso tem feito os psiquiatras e os psicólogos, os estudiantes da área, refletir. Não pode colocar todo mundo no mesmo balaio. há que se distinguir transe patológico de transe não patológico. Então, isso já o CID-10 está pedindo. Que haja um diagnóstico diferencial. Ok? Bom, aqui embaixo tem uma série de detalhes que não interessa e vamos para os tipos de transe. Agora é espontâneo, para a gente ir fechando, porque o relógio está conspirando aqui. Eu estou olhando para a cara de vocês e parece que vocês estão interessados nesse assunto. Vocês estão interessados? Está me causando surpresa? Porque esse é um assunto técnico, é de quem estuda mediunidade. Eu estava preocupado em trazer esse assunto aqui. Como que eu vou falar desse assunto? Isso é um assunto específico de estudantes de mediunidade. A gente fala para estudantes de mediunidade. espontâneo. Ocorre em pessoas naturalmente predispostas. Exemplo, sonambulismo natural, desdobramento natural, dupla vista, que a pessoa nem sabe que tem a dupla vista. Tão natural é o fenômeno como ela. Então, existe um tipo de transe que não tem nada de patológico, não causa nenhum transtorno para a pessoa e a pessoa nem sabe às vezes que vivencia transe. Geralmente não sabe. É o transe espontâneo. sonambulismo natural. Eu sei que há perguntas do público, mas eu vou pedir, por favor, que me compreenda. Deixa eu terminar, porque eu estou preocupado com horário. Eu estou tomando muito tempo, está mais do que eu pensava. Virgílio, você que está aí atrás, por favor, me ajude. Posso continuar aqui, mesmo que esteja quebrando um pouco a rotina de vocês? Tem problema não? Então, deixa eu terminar a exposição, depois vou ver as perguntas e alguma coisa e a gente fecha, ok? Então, vamos lá. Ocorrem pessoas naturalmente predispostas. Sonambulismo natural. Quem não conhece aquela criança que acorda à noite, vai no banheiro, faz xixi, volta para a cama, no outro dia não sabe. Se é gulosa, o que ela fez? atacou a geladeira, tomou aquele sorvete especial, voltou para a cama, no outro dia não sabe o que aconteceu. Por que que ela não sabe? Lembra-se do trânsito sonambúlico? O trânsito sonambúlico, que é o trânsito profundo, nós já vimos a intensidade dele, ocorre a amnésia lacunar. Agora, o que é que acontece se você conhecesse o assunto, visse-se a criança nesse estado e soubesse lidar com a criança nesse estado? Você poderia estabelecer um diálogo, ela responder conscientemente, com clareza, e você veria claramente que não é sono, é um transe, coisas absolutamente diferentes. Estou sendo repetitivo para fixar. Vamos lá? e, finalmente, o provocado. Transe provocado. Primeiro, o mesmérico. Aqui há uma ilustração mostrando um tipo de transe mesmérico. Você aplica um passe na pessoa e ela pode fazer um ligeiro transe. E aqui, Paliano, lembra uma coisa importantíssima. quem faz a prece durante o passe deveria estar atento para o quanto que ele pode contribuir para ajudar as pessoas nesse momento. Ele pode, através da prece, trabalhar o melhor que possa ser trabalhado da pessoa em termos de fé, de confiança, e pode deixar sugestões de otimismo na mente dessa pessoa que, em função de um transe mesmérico, está suscetível a essas sugestões. E você poderia qualificar mais esse trabalho a partir desse conhecimento. Ok? Muita coisa aí para a gente falar, mas isso aí foi para um seminário específico que a gente faz sobre passe. passe. O hipnótico, ele pode ser hétero, ele é provocado, pode ser hétero ou autoinduzido. Vamos ser rápidos aqui. Hétero, um hipnotizador leva o indivíduo ao transe. Autoinduzido, o próprio indivíduo provoca o transe em si mesmo. Exemplo, o faquir. O faquir, ele faz uma concentração, entra no estado de interiorização, sabe levar ele próprio a um transe autoinduzido, alcança um grau de analgesia, deita em uma cama de prego e não sente nada. E mais, ele sai do transe na hora que quer, então é uma pessoa que treinou. É o tipo de transe provocado. no caso, autoinduzido, provocado pelo próprio indivíduo que tem o domínio do processo. Vamos lá? Farmacógeno, aqui está a infelicidade humana. Farmacógeno é o transe provocado por fármacos, por drogas, lícitas ou ilícitas. Infelizmente, nós temos drogas lícitas que provocam dependência e certos pacientes psiquiátricos não querem nem ver a cara do psiquiatra. Basta que ele deixe a receita pronta de uma nova remessa de medicamentos. Porque já criou dependência com esse tipo de trânsito. É claro que um psiquiatra responsável, ele sabendo disso, ele vai tomar os devidos cuidados. mas estamos só lembrando que você tem drogas lícitas que provocam transe, xaropes e outros tipos mais. Ok? E tem as drogas ilícitas. Maconha, cocaína e essa infelicidade chamada crack e outras mais. Vários alucinógenos LSD e vai embora. Mas a pior coisa que tem no transe farmacógeno, a droga lícita, mais difundida e que vai fazendo uma verdadeira miséria na nossa sociedade. É a porta de todas as outras drogas geralmente. O álcool, que é absolutamente permitido pela nossa sociedade. se você for um estudante de transe, conhecer transe, você vai numa festa, a partir de uma certa altura, se você souber olhar, você vai ver muita gente em transe farmacógeno. Claramente em transe farmacógeno. Sabendo que dali podem surgir coisas as mais inusitadas. Desde processos iniciais de obsessão ou consolidação de processos obsessivos, o start de alguns distúrbios psiquiátricos graves e, infelizmente, aquilo que Hermínio Miranda chamou de condomínio espiritual. Algumas pessoas fazerem transe sonambúlico, agirem de uma maneira absolutamente inadequada, cometerem crimes e, quando voltam do transe, não lembram do que fizeram. É uma tragédia. Então, vamos em frente? Mediúnico. O transe mediúnico é provocado, provocado por quem? Se bem conduzido, provocado pelo mentor espiritual do médium, que exerce o controle do processo. Para quem não sabe, Chico Xavier tinha um mentor chamado Emmanuel. Ninguém se comunicava através do Chico Xavier sem a chancela de Emmanuel. Emmanuel fazia todo o controle do processo. Era a segurança do médium, que ele conquista através de uma coisa chamada mandato mediúnico, que poucos médiums conseguem alcançar. Infelizmente, através desse mesmo transe provocado, é possível o indivíduo entrar por invigilância na sintonia com obsessores. E é daí que vem essa crença inadequada de que mediunidade é doença. A mediunidade é uma porta para a luz ou para a sombra. Depende do indivíduo. Estamos fechando. Aqui é uma hipótese de trabalho. Entendam bem, hipótese de trabalho. Do ponto de vista científico, apenas uma hipótese que precisa ser trabalhada muito pela área de medicina, principalmente, a psiquiatria e a neurologia em especial. Aqui um exemplo de isolamento, inibição do córtex cerebral do médium no transe mediúnico. O mentor aplica forças magnéticas sobre o centro coronário do médium, vem exatamente na área chamada epífise. Isso está lá em Missionários da Luz desde 1945. As forças energéticas sensibilizam e ativam a glândula pineal, fazendo-a produzir alguma substância inibidora. Hipóteses de trabalho que vem sendo trabalhadas, quais seriam essas possíveis substâncias que fazem a inibição cortical. Vem se trabalhando ainda com algumas idas e vindas em torno da melatonina, da DMT, de metiltriptamina, já existe alguma coisa no campo da harpina e vai por aí. São campos de trabalho especificamente da área científica. espera-se que daqui para frente, com os progressos inclusive da neurociência, muitas coisas venham a ser esclarecidas a respeito dessa área. Vamos lá? A substância é direcionada, essa que a gente, é uma hipótese de trabalho, essa substância, é direcionada para a parte do córtex cerebral responsável pela área que se deseja utilizar, que vai ficar sob seu efeito, ou seja, sedada. Lembra-se? Você vai ter uma dissociação localizada numa área específica. Assim, desculpem, assim o médium perde o comando sobre os gânglios nervosos da região corporal, permitindo que outro espírito se ligue a esse sistema sensório e o utilize. Gente, isso aqui é apenas uma pequena ideia do que principalmente médicos da área, por exemplo, nós temos aqui, vamos falar rapidíssimo, da alma ao corpo físico do Décio e Andoli Júnior. Ele tem ensaios sobre essa área. Leiam, por favor. E reflexão final, depois eu vou tentar ver se dá para responder as perguntas ou não, a gente tem que ver a questão de horário. Reflexão final. A gente fez isso aqui em homenagem ao Paliano, porque a gente ouvia isso do Paliano e achava muito bacana. O que vocês estão vendo aqui? Bom, hoje as coisas estão conspirando um pouquinho, agora acabou o laser, não tem problema, a gente, não tem problema. O que vocês estão vendo naquele quadro à esquerda lá? Vocês conseguem ver? É um terreno baldio. Imagina um lote aí de 500, 600 metros, tá? Terreno baldio. E do lado de cá, o que vocês estão vendo? Um jardim bem cuidado, pode ser o mesmo terreno. Então, você tem, vamos botar, por exemplo, 600 metros quadrados, um terreno baldio. O que nasce num terreno baldio? Mato. Se você quiser, nesses 600 metros, um jardim bonito, o que você precisa fazer? É isso que o médium precisa fazer com a sua mediunidade. Se ele não cuida, o que vira? Mato. Para transformar em jardim, é preciso esforço próprio. Não esperar só dos espíritos. Baliano falava isso e aqui vai uma pequena homenagem a ele. Virgílio, tempo esgotado, nós temos perguntas de internautas, o que eu faço? Posso? Vou responder só duas aqui, que estão aqui. Vamos lá. Cara afirma que o nome deveria ser fenômeno medianímico, ou seja, não há fenômeno sem percentual de animismo e medianismo simultaneamente. Como entender? Está correto. Dentro desse ponto de vista, está correto. Você tem, na verdade, no fenômeno mediúnico, sempre um componente anímico. Daí, a expressão medianímico ser absolutamente correta. Daniel Rosa de Assis de Goiás. Até que ponto os atributos morais do médium são determinantes nas comunicações espíritas superiores com conteúdos elevados? Total. Kardec estudou isso no livro dos médiums, falando da influência moral do médium nas comunicações. Eu vou resumir para fechar, por causa do tempo. Chico Xavier, ele é o médium extraordinário, respeitado, admirado por todos nós. O que mais impressiona no Chico Xavier não são as suas quatrocentas e tantas obras psicografadas. O que mais impressiona no Chico Xavier é o homem Chico Xavier, é o cristão Chico Xavier, para que os espíritos dessem as mensagens de cunho evangélico no nível que conseguiram fazer através dele o que foi necessário. O burilamento do médium. Isso é que determina, reconhece-se a árvore pelos frutos. Reconhece-se os frutos pela árvore. Árvore e mar não produz bons frutos. Que Deus nos abençoe. nós estamos fazendo um treinamento de Leomar de sensibilização. Toda vez que ele vem, a gente coloca uma rosa grandona. Não é, Leomar? Não é isso? Está treinando e está dando certo. Nós agradecemos a esse querido amigo, esse batalhador da causa espírita aqui no Estado, agora pelo Brasil também, a graça, essa graciosa mulher que está ali até no nome, não é por acaso, e que juntamente esse casal aí se desdobra em esforços, desclarecimento, especialmente vinculados à federação aqui pelo Estado do Espírito Santo. O nosso carinho, o nosso respeito, o nosso muito obrigado a essa tarefa que vocês fazem, tão bonita, viu, queridos amigos? Muito obrigado em nome de todos que aqui estamos, em nome das centenas de acessos na internet, aliás, o pessoal sugeriu que ficássemos até o meio-dia, mas não vai dar certo hoje, não será possível, numa próxima oportunidade, teremos o seminário, aí nós continuaremos. Valeu a todos vocês do Brasil e do mundo que nos acompanham, nosso muito obrigado e um bom dia para todos vocês. Obrigado.